Esse é o Igor, da KineLine. Igor, qual que é o erro iniciante que você sugere que ninguém cometa? Eu acho que o erro iniciante é você começar vendendo só por rede social. Acho que tem gente que demora muito a entender que o site é o mais importante, que é a porta de entrada pra sua empresa, porque ele vai estar aberto por 24 horas, você não vai precisar responder a pessoa pra vender, você consegue escalar. O André da REC e a Store vai te dar um conselho pra você não errar no começo do seu e-commerce. Olha, uma coisa que a gente fez que foi muito bom logo de início foi na escolha do produto. A gente escolheu um produto que ele é um sub-nicho. Por exemplo, hoje a gente trabalha com moda social masculina, mas a gente preferiu começar se especializando, por exemplo, em gravata. Então aí foi fácil da gente conseguir se diferenciar no mercado, né? Estou aqui com a Amanda, da AMD Modas, e ela vai passar uma dica que ela gostaria de ter ouvido quando começou a empreender pra você não errar nisso. Olha, a dica que eu tenho pra dar aqui é de ouro, faça boas fotos. Porque depois a gente não vende e não sabe por quê. Você já viu se essas fotos estão bem feitas, bem editadas? Eu tô aqui com a Marcela, da Papelaria Concurseiros. Ima, qual erro iniciante você sugere que ninguém mais cometa? Não comece a vender pelas redes sociais, já crie um site. E a Nuvem Shop é uma plataforma que eu indico super, porque é muito intuitiva de você mexer, de você criar o seu próprio site. Inclusive, eu criei o meu. Sério, melhor indicação possível.